Esta mensagem que vou cantar agora para você é o meu testemunho pessoal. Esta minha vida fantástica e maravilhosa só é possível por causa de Jesus Cristo e porque alguém um dia dedicou um pouco do seu tempo para compartilhar comigo a história do Evangelho, o qual pode mudar a sua vida também. É tão fácil relembrar meu triste ser Quando em dias tão confusos que sofrer Mas ouvi que Cristo deu-me nova vida de prazer Eis porque ao Senhor cantando graças, muitas graças vou viver Jamais aqui tão grande história se contou Que a história do amor do meu Senhor O maior dos personagens que já viveu Foi o dia Foi o dia Foi o dia Foi o dia mais feliz em meu viver Eu me lembro qual feliz eu me tornei Ao sentir Jesus tocar-me Eu chorei Ao pensar que nenhum preço por tais bênçãos eu paguei Mais e mais ao Senhor Cantando graças, muitas graças vivei Jamais aqui tão grande história se contou Que a história do amor do meu Senhor O maior dos personagens que já viveu Foi o dia 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 mais feliz em meu viver Ser um crente no Senhor Oh que prazer Cristo é real Então pra mim eu posso crer Se morreu pra dar-me paz A salvação me conceder Eis porque ao Senhor cantando graças, muitas graças vou viver Jamais aqui tão grande história se contou Que a história do amor do meu Senhor O maior dos personagens que já viveu Foi o dia Foi o dia Sim, foi o dia Foi o dia Foi o dia mais feliz em meu viver Que a história do amor 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 Obrigado.